olá está fazendo esse vídeo aqui para agradecer o que costa por ter me apresentado aí o método de vender e books plr e assim eu quero dar o meu depoimento aqui quero contar a minha experiência com esse método da galera você está assistindo esse vídeo aqui eu falo pra você que é muito bom o curso muito bom o método que ele ensina porque ele definitivamente pega na sua mão ali e te mostra como você vai ganhar dinheiro na internet revendendo e books é book simples que são editáveis e você pode utilizar diversos anos assim eu não sabia dessa forma não conhecia essa forma eu achava que nesse mercado você não precisava só precisava trabalhar de afiliado e e você pegando o ebook ele você consegue editar fazer usar o conteúdo do ebook é você consegue dar ele de digital você consegue fazer várias coisas aí que que estrutura o seu negócio então assim eu estou super satisfeito com o conteúdo eu já consigo faturar uma grana na internet vendendo e books está sendo produtor botando o meu nome nos e books simplesmente pegando seus ebooks plr editando às vezes mudou uma coisinha ou outra e botando para vender porque os ebooks são livres aí para edição e assim o método é muito bom muito bom mesmo me ajudou muito eu só tenho agradeceu ao o que costa aí por ter me mostrado se você tem interesse aí e aprender a trabalhar com o ebooks plr esse é o melhor curso aí que você tem que fazer é o melhor que o mercado vai te ajudar muito falou grande abraço aí espero ter de data